Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbes. LVL Artes. Microjeto. Esses são os apoiadores do Professor Lúdico. Salve, alunos lúdicos. Cê tá doido? Tão aí testando hoje o novo som. Vamos ver se tá bom, se tá legal. Se tá comendo o começo das frases, se não tá. Porque não é fácil, não é fácil configurar pra ficar com o som adequado. Eu tinha feito uma adequação ao outro microfone. Ganhei esse microfone de presente. Vou até pôr ele um pouquinho mais acima. Isso aí fica mais legal, né? A voz fica um pouco melhor. Vamos ver quem tá por aqui pra gente perguntar. Marcos Bezerra. Boa noite, grande professor. Boa noite, grande Marcos Bezerra. Marcos, como tá o som aí? Tá legal? Tá top? Tá top? Tá chique, bananeira. Opa, 2020. Feliz ano novo pra você e sua família também, né? Que Deus dê muita saúde para você e sua família. Marcos, com saúde a gente consegue tudo, né? A gente vai atrás de tudo. Difícil é sem saúde, né? Sem saúde não dá pra fazer nada. Como tá vendo essa luz aqui forte, hein? E como que tá o som aí? Eu tô sem nada aqui para acompanhar. Eu vou tentar. Ah, tá ótimo. Olha aí. A esposa chegando junto aqui pra acompanhar o professor Lúdico. Ah, isso aí, dona Lúdica. Senhora Lúdica. Muito bem. Muito bem. Pessoal. Ah, graças a Deus. Tudo perfeito. Rapaz, eu comecei a configuração aqui no meio da tarde. Eu queria começar a fazer a live no máximo às 17 horas. Nossa, cara. Eu fiz duas vezes a configuração. Duas vezes. Porque tem três vídeos. Três vídeos. Na verdade, são um monte de vídeos lá falando sobre configuração. Eu achei que tinha entrado no mesmo que eu fiz anterior e entrei outro. Aí, baixei novos plugins e tal e fiz aqui com o tutorial, né? Foi muito legal o tutorial do amigo meu. Beto Grubi. O sonho está toto a pi. Valeu, Betão. Vamos acelerar aqui, né? Então, primeira coisa para avisar vocês são as próximas atrações aqui do canal do professor. Eu não sei por que que eu faço isso aqui. Deixa eu vir mais pra cá. Então, tá aí, galera. Amanhã, às 18 horas, pintando sete, a gente começa mais cedo no pintando sete. Pra gente, se for necessário, a gente conseguir fazer uma ou duas horas a mais de live, né? Aqui, o que limita o tempo do professor aqui? As regras do condomínio. Então, depois, às 10 horas, eu tenho que falar bem baixinho. E o quanto que eu aguento aqui sem ficar com dor de cabeça e nada, né? Porque, senão, eu fico o dia inteiro aqui pintando e fazendo live para vocês. E, no momento, a coisa mais importante para o professor é o quê? A presença de todos vocês aqui. É isso que é o mais importante pra mim agora. Estar com vocês aqui. Então, segunda-feira, às 18 horas, que venham os metais. Nós vamos pintar os metais da miniatura do Gimli do jogo A Jornada... Jornadas na Terra-média. Beleza? Então, a gente vai praticamente finalizá-la, né? Praticamente finalizá-la amanhã. Na terça-feira, às 19 horas, o Denis Soares, lá do Caverna do Globem, cola por aqui e vai falar sobre pintura de miniaturas. Ele faz a mesma parada que o professor faz, né? Pinta miniaturas de jogos e tal. Então, olha aí que legal. E também algumas colecionáveis aí, como vocês estão acompanhando aí. Na sexta-feira, a gente volta com o André Souza, às 19 horas também, do Artes em Mini. Mais um pintor de miniatura, que também, se não me engano, trabalha com comissão e tudo mais, com a gente. Se no final de semana não tiver nada e tal, segunda-feira a gente volta com o outro pintando sete e aí tal professor Lúdico, a capinha genérica, que ainda não sei o que eu vou inventar na próxima segunda-feira, né? Não essa, na outra ainda semana. Beleza? Lembrando a vocês, se vocês se tornarem padrinho ou aqui no Clube de Membros do Professor Lúdico, a partir do segundo nível, meus patrocinadores e parceiros darão a vocês, junto com o professor Lúdico, descontos exclusivos. E mais aí, mais descontos estão previstos pela frente, né? Vamos ver, vamos ver se vai dar tudo certo. Mas, por enquanto, 10% de desconto na Comitiva dos Dragões, 10% de desconto na Lima Hobbies, 10% de desconto na Savit Modernismo, 10% de desconto na Green School of World, 20% nos custos da Zen Art, 10% de desconto na Assessórios VG e 15% de desconto na Decalcus Brasil, tá certo? Os patrocinadores do Professor Lúdico são a nossa querida Comitiva dos Dragões, a melhor impressão 3D, RPG, Board Game e War Game que nós temos no Brasil. Tem várias máquinas lá sensacionais de última geração, né? Então, essa eu garanto pra vocês, vocês vão gostar muito. www.comitivodosdragões.com.br Faça a sua compra lá. Lima Hobbies é o portal dos hobbies, você já sabe. Plástico modelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, autorama, articuláveis, articuláveis, colecionáveis, né? E também, Board Game, tudo em 12x100julhos, www.limarobbies.com.br LVL, artista especialista em criar maquetes para o ferromodelismo e também todos os produtos para a criação dessas maquetes. Então, são produtos de nível exportação, você vai ter lá, desde flocagem, extremamente bem feito, a terra, pedra, enfim, serragem, água, água, é, simulação de água, resina à base de água, não precisa misturar catalisador, não precisa nada. Nós vamos fazer isso em live também, aqui pra vocês verem, em breve, tá certo? E a nossa querida, minha querida, Microjet. A Microjet é a maior fabricante de compressor de ar de geladeira que nós temos no país. É um compressor sensacional, não faz barulho, não dá dor de cabeça e dura um montão de tempo, é sensacional, galera. Eu já tive outro tipo de compressor e eu garanto pra vocês que a parte minha aqui de aerografia melhorou muito, porque agora eu tenho controle total do meu aerógrafo em relação à saída de ar. Antes, quando eu estava com um outro desses genéricos, é uma arca boa, não estou dizendo que ela é ruim, mas ele, para aquilo que ele entrega, já não estava mais no meu nível. Então, o que ele entrega? Ele entrega uma pressão de ar interessante, mas ela decai, ele gospe muita água, então eu precisava colocar dois filtros aqui no final do aerógrafo. Aqui, o professor tinha que colocar dois filtros pra segurar legal. E quando você soltava o ar, como ele trabalha? A mangueira sendo esses antigos, esse é o outro que eu tinha. Com a mangueira, como reservatório, chegava um momento, alguns segundos, que ele já abaixava a pressão, porque ele tinha que jogar ar, então ele dava essa baixada de pressão, levanta, baixa, levanta, e isso faz diferença, sim, depois com o tempo. Pra fazer primer, pra fazer uma técnica de sombreamento, que a gente chama de zenital, ele vai bem, pra passar um verniz, excelente. Mas, com um compressor de ar como o da Microjet, você vai ficar sem dor de cabeça, entendeu? Porque ele mantém o fluxo de ar contínuo, contínuo, então é sensacional. Vamos ver quem fica falando aqui, tá tudo perfeito, professor. O som está top, só gente top aqui, é que é só gente top, meu querido. Volta e meia, compro na comitiva, o Estevam manda muito bem. E tem um compressor da Microjet, é excelente, recomendo a todos. Olha aí, show de bola, Marcos, obrigado aí pela força aí, né? Eu jamais ia apresentar aqui um produto pra vocês que fosse meia boca, e eu diria que era meia boca, né? Então, eu já falei aqui de pincéis, pincéis que é pró da zen, que eu gosto muito desses pincéis da zenbrush, mas pra mim não deu certo, pra mim é meia boca. Então, não tem porquê a gente não falar. E quando o produto é bom, a gente fala, a gente fala desse sabãozinho aqui, que ele é sensacional. Eu tenho que falar, eu falo, não tem porquê. Porque, felizmente, as pessoas que já estiveram com o Professor Lúdico no passado, outros patrocinadores, outros parceiros também, possuíam produtos excepcionais. Por uma questão de negócios, e às vezes também pela dificuldade que nós temos na situação do país, você acaba perdendo um ou outro patrocínio, um ou outro parceiro. Mas não significa que eles eram ruins, tá bom? Eram excelentes também. Vamos lá, então. Chega de blá, 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 que eu já falei quantos minutos aqui? Doze minutos, professor? Você tá louco, você tem que ser mais rápido. Ah... Vamos lá, vamos colocar a nossa bancada. Bom, primeira coisa que eu quero falar pra vocês é isso aqui. O professor passou um bom tempo sem essa folha sulfite pra ajudar. Então, além de eu ter aqui o papel toalha, eu também tenho essa folha sulfite. Onde eu aprendi isso? Com o pessoal da pintura de figuras. Eles sempre utilizam isso daqui pra eles terem um feedback, né? Da consistência, da quantidade de tinta, da cor da tinta também. Tá certo? Então, aqui eu consigo ver se ela tá mais clara, se ela vai ficar mais escura, porque rapidamente ela seca e você já tem uma pequena noção. O mais importante, é quando você estiver trabalhando com glazes, né? Com camadas bem translúcidas, você limpar bem esse pincel e ter um controle maior. Mesmo aqui utilizando aqui, às vezes você vai lá e o pincel tá, às vezes, umedecido demais. Então, é mais uma dica aí que o professor gostaria de passar pra você. Já era pra eu estar trabalhando com isso há muito tempo, mas a gente acaba começando aqui, começando aqui, esquece de colocar o papel. O que que é? Só um papel sulfite aqui pra sugar. É um papel ainda que eu tô reutilizando de outras entrevistas, né? De pauta de entrevista. Então, sem problema algum, tá? É claro que na hora que eu estiver trabalhando aqui, eu vou tirar ela, porque eu quero o fundo preto. Porque eu utilizo o celular pra gravar, né? Então, já viu, né? Tem que ter o mínimo de coisas aqui pra distrair o celular. Antes da gente começar, eu quero mostrar aqui o que que eu fiz, né? De quinta-feira pra cá, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma repaginada na base aqui do Gimli, tá? Eu aproveitei aqui o tempo e dei uma repaginada. Vamos aumentar um pouquinho o zoom aqui pra vocês acompanharem de uma forma mais legal. Vou jogar isso pra cá. Então, vamos tirar aqui. Deixar aqui em cima, aqui, por enquanto. Então, tá aí, ó. O Gimli, eu repaginei aqui a base dele, tá bom? Repaginei a base. Acho que ficou mais legal, né? Tenho a impressão que tenha ficado bem mais legal com essa cor. Ela tava bem esverdeada, E aí ia fugir um pouco das bases que eu fiz para todos, né? Ia fugir um pouco também da paleta de cor que vem no mapa básico da caixa básica desse jogo. Tá bom? Então, por isso que eu voltei. Bom, o que que eu fiz também? Na quinta-feira, de supetão na quinta... Foi quinta-feira, né? Que a gente ficou quatro horas aqui. Eu dei uma arrumada aqui, que tinha uns pontos que ainda faltava pintar, né? E já preparei para entrar com o dourado. Naturalmente que eu vou preparar aqui os outros pontos para entrar com o dourado e a cota de malha dele, que eu vou querer puxar para um azul. Então, não percam, que eu vou pintar com essa... Eu vou utilizar os azuis da Scale 7-5 e também o azul da Model Colors, tá? Porque o azul da Model Colors é mais escuro. Então, aí eu já tenho aqui sombra e luz, tá? Gosto muito dessas duas cores, né? É isso aí. Eu gostei muito desse azul metálico. Acho que dá um tchan. A gente pode até começar com o preto metálico e depois ir subindo para o azul, né? Porque fica legal. Então, a gente apresentou o Sr. Gimli aqui. Vamos lá, então, aos bandidões. Finalizei ontem toda a parte que não é de metal. Ele tá dando zoom nesse parecão. Olha aí. Então, eu dei... Terminei, terminei a barba, terminei o super... Essa parte aqui, né? O supercílio dele. O supercílio não, a... Oh, esqueci agora. Quem mais chegou aí? Board Game! Olá, boa noite! Boa noite! Um beijão para vocês aí. Board Game! É isso aí, cara! Board Game sem nenhuma restrição a gênero. É isso aí, caras! Tem que ir com tudo mesmo. Todo mundo pode jogar. Jonas Bolches, padrinho do professor Lúdico, colando por aqui e mandando boa noite para o professor. E o Marcos dizendo, essa dica do papel é boa mesmo. Pois é, cara. Eu, cabeção, fiquei enrolando aqui. Então, tá aí. Uma delas, ó. O professor usou o Ash nas faixas, mas depois veio fazendo todas as luzes novamente. Então, o que eu fiz? Eu realcei os limites, né? Da sombra ali nas faixas para aparecer mais, tá? Fiz o cinto, fiz todos os cintos. Ele não é para ser uma miniatura demorada, mas como ele tem bastante detalhe, né? E outra coisa também que eu vejo por aí. A galera acaba pintando muito bem os heróis e deixando os antagonistas, né? Então, só pinta o protagonista do jogo e deixa os vilões numa pintura básica. Às vezes, você pode perder de pintar uma miniatura espetacular, viu, galera? Deixa eu apagar essa luz aqui. Essa que tá forte, então... Agora não foi... Ah, era só da... Depois a gente acende essa luz. Então, é isso. Você precisa também se esforçar, às vezes, nas miniaturas dos vilões que vêm nas caixas de jogos, porque você pode ter a possibilidade de trabalhar legal. Aqui, por exemplo, tem bastante couro, né? Tem aquela parte peluda de animais, provavelmente é daqueles lobos, né? Os wargs, né? Então, eu tentei fazer alguns na mesma cor e tal, né? Do que eu já tinha feito, avermelhado, amarelado, branco, né? E só tá faltando. Ah, professor, você não fez as faixinhas aqui que estão segurando? Vou mostrar pra vocês, né? O senhor não fez aqui... E nenhuma delas. Ó, olha só. É, eu não fiz, porque eu quero pintar primeiro a parte metálica. Então, aqui eu ainda não decidi se aonde está essa faca, por exemplo, vai ser metal ou vai ser de couro. Ainda não decidi. Assim que eu decidir, aí eu vou pintar. Como eu não decidi, então eu não pintei as faixinhas. Porque lembra da regra que o professor vive falando? Primeiro pintar embaixo, depois em cima? Então, primeiro eu vou ter que pintar embaixo. E dessa... Dessas facas. Então, esse foi o primeiro. Olha aí, barba preta, né? Puxado pro azulado. É que ela tá pegando muito as luzes, né? E tá roubando um pouquinho aqui as nossas cores. Será que tem como eu melhorar isso? Vamos ver. Empedades, não. Listo. Empedades também não é isso. Tá bom, vamos por aqui. Puxado. 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 Configuração de vídeo. Hum, ele não deixa mexer em nada. Que pena, né? Deixa eu ver aqui. Ele também não vai deixar o mexer em nada. Então, mas tá bom. Tá bom. Vambora. Continuar. Tá bom, então? Essa foi a primeira. Vamos pôr pra lá. Agora um aqui, meio loirão, né? Então, com a barbinha loira. Esse foi o primeiro que eu fiz, né? O que eu comecei. Acho que ficou legal. Tentei fazer uma paleta de cor parecida entre todos eles. Porque eles são um bando, né? Eles podem aparecer vários no jogo. Olha lá. Já mudei ali a pele, né? Fiz branca, né? O tecido peludo dele ali. Bacana. Só falta... Só falta... Olha lá. Só falta... Finalizar a base aqui, né? Esse daqui. Outro loirão. Faixa com cor diferente, né? O dinheirinho dele aqui... Laranja. As faixas embaixo são brancas. E eu puxei também aqui um... Um pelo mais ali pro... Mais negro, assim, né? E o preto. Legal. Temos esse outro aqui, que a gente já fez... Eu achei que ficou legal pra caramba. Já a camisa dele... O colete dele ali é vermelho, né? A faixa é cinza, preta, né? Calça ocre, que eu gosto muito. Olha lá. E a pele... Puxei ali pra uma pele amarelada, né? Lembrando... Sei lá. Um leão, alguma coisa assim. E as faixinhas do braço. Mais pro vermelho, né? Legal. Eu acho que ficou legal. Falta só mais dois, pessoal. Esse daqui. Eu já puxei a faixa pro branco. Eu já fiz a... A camisa dele eu puxei pra aquela cor... Que é da... Da Greenstuff. Que é pra imitar ossos, né? Eu acho um... Uma cor legal também. Uma cor coringa pra fazer... Pra fazer esse tipo de roupa. Né? Tem algumas faixas também que eu utilizei ele. Ah... O... A pelagem. Eu usei uma outra cor. Um vermelho pro amarelo e tal. Quis mudar um pouquinho. Né? Né? Peraí. E como eu disse, né? A parte de metal eu ainda não decidi. E por fim... Esse daqui que eu também fiz uma calça. E essa calça aqui eu... Eu embelezequei mesmo. Que eu comecei lá no vermelho. Depois eu usei laranja. Depois laranja amarelado. Eu fiz umas paradas pra dar uma cor diferente, né? Isso daí é um próximo passo pra você ficar pintando. É você ir mudando as cores, tá? É legal. Mudando as cores não. Acrescentando novos glazes, né? Ou novas luzes com cores um pouco diferentes. Isso é bem bacana. Quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, eu sempre saía da cor mais escura daquela cor. E ficava na mesma cor, só que ia clareando. Depois a gente vai melhorando, vai aprendendo a misturar mais cores naquela parte, né? Então... Dá essa diferenciação. Então tá aí o 6 que o professor Lúdico fez. E agora nós vamos brincar na base do bicho aqui. Vamos brincar na base do bicho. A gente vai fazer bastante dry brush neles, né? Vamos começar com o primeiro, né? Que começou tudo. Com o nosso professor Lúdico de barba. É isso aí. Mas não foi esse que eu comecei, não. Foi esse daqui, ó. Esse. Esse aqui que o professor Lúdico começou. Ele tá meio loirinho, então não é o professor Lúdico. É, bicho! Esse aqui que nós vamos. Então o que a gente vai utilizar? Eu vou utilizar... Eu não sei se eu não coloquei... Ah, meu pano tá ali. Só que eu não vou utilizar pano hoje, porque... O pano... A não ser que eu consiga um pano que não saia... É, fibras do pano. Esse é o grande detalhe quando você for fazer... É... Dependendo do que você queira, né? Dependendo do que você tá fazendo um chão cheio de... Que depois vai vir grama. Não tem problema ter um pouco de fibra do pano. Mas eu venho acostumando a usar o papel toalha mesmo, né? Então a gente vai pegar aqui um papel toalha dobrado em várias vezes, né? Tem que ter uma... Vamos pôr mais uma. Veio. Então a gente tem quatro dobras aqui nesse papel toalha. O que, em tese, vai impedir que ele chegue na mesa aqui, né? E a gente vai colocar ali, ó... Pra vocês verem em cima aqui do... Dessa outra câmera, tá? A gente não vai utilizar esse papel agora. Papel... Então vamos pôr pra lá. É... Deixa eu reconfigurar esta câmera. Deixa eu reconfigurar esta câmera aqui. Já tá muito escura. Por que eu tô tendo que reconfigurar aqui com vocês ao vivo? Porque eu tive que... Como eu mudei uma... Eu mudei no Pintando 7. Pra preparar o Pintando 7. Aí eu tive que, né? Preparar todas as outras... Copiar todas as outras cenas. Coleção de cenas aqui no OBS. Tá bom? Cara, você acredita que... Marcos, você vai me xingar. Eu ainda não fui atrás da... Não tive tempo. E não lembrei também de ir atrás da fita isolante pra colocar aqui, cara. Eu tenho uma fita isolante aqui, mas ela... Ela dura, tipo assim... Nas três semanas ela começa a soltar tudo. Então eu preciso comprar uma de boa qualidade, né? Eu vou providenciar essa semana. Tá bom? Então, o que eu quero mesmo, Marcos, é trocar. É trocar essa... Como você chama? Essa... Esse tipo de borracha, tá? Colocar uma outra aqui com... Só que eu não acho de três metros. Eu acho de um metro e meio. Tô esperando aparecer aí. Vamos configurar o vídeo aqui, então. Vamos pôr mais pra cá pra gente poder ver. Vamos colocar então brilho, né? Um pouquinho mais de brilho. Um pouquinho mais de contraste pra vocês poderem ver bem. Olha que legal, tá vendo? Como dá pra... Né? Aqui o branco... Dá pra mexer também. Ela é bem branca, então tá legal. Tá bom. É... O que mais aqui? Campo de luz de fundo. Não ganho. Aplicar. É o melhor pra vocês verem, né? É bicho. E aqui o do professor? Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo loucuras aqui, tá? Vamos entrar em propriedades. Vamos também... Tá bom, entendi. Não vai deixar eu mexer. Então tá bom. Tá bom. Me xingar, professor? Ah, quero só... Eu sou melhor. É nóis, Marcão. É nóis. Ronaldo Pereira por aqui também. Grande Ronaldo. Boa noite, mestre. Boa noite, Ronaldo. Pedro Neto, padrinho do professor Lúdico. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Vamos embora. Tudo arrumado agora. Agora para as próximas lives, eu acho que ele fica assim, né? Eu não sei se ele muda toda vez que eu... Na verdade, essa luz teria que vir abaixo do professor, né? Essa daqui, ó. Vamos ver ela passando, tá vendo? Ah, né? Vamos ver se agora ela vai ficar amarela. Eu na mesma, né, galera? Eu na mesma. Segura aqui. Segura aqui. E até o máximo que você vai pegar na câmera. Aí, tá bom. É, né? Passe montar um cenário aqui para a gente pintar, né? Vamos lá. Bom, eu passei aqui nessa miniatura, então, várias cores. Aqui tá uma dica muito legal, né? Para quem já acompanha aí meus amigos aí pelo Facebook, né? Não sou só eu que pinto, não, né, galera? Tem vários caras aí sensacionais, que pintam pra caramba, que estão com vídeo aí, pintando miniaturas, o Zuccaverso, o... O que é? O que é? O Lucas... Nossa, esqueci o nome agora. O Lucas. Quem mais? Da Creative Forge. Tem o canal Creative Forge também legal pra caramba. Eu aconselho vocês, tá? Creative Forge. Não esqueça desse nome. É muito legal. O... 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 O site deles. O site não. O YouTube deles. É... O canal. Quem mais? Ah, tem também o Felipe Gomes, que tava, né? Da Caerce Tudo, que tava pintando também. Tem também o meu amigo Stefano, lá da... Da Zen Art, né? Da Mecal Merak. Também vale a pena vocês assistirem os vídeos dele. Geralmente ele tá lá no Twitter. E além disso, tem meus amigos aí, Plast Modelistas, né? O Tom Colors, da Tom Plast. O... O Plast TV, do Paulo. O meu querido amigo e irmão... É... O Chiquito, né? Lá do blog do Chiquito. Então, bem legal. É, Creative Forge. Isso mesmo. Que é do Lucas. Isso mesmo. Cara, tá pintando muito. É, tá pintando muito, né? Pena que o Peruso... Peruzão parou também de gravar, né? Rodrigo Lacerda. Boa noite, professor. Estamos aí na área. Grande abraço. Beijão. Pra você, Rogério. E para todos aí. Grande Plast Modelista naval. Vamos lá. Eu já falei umas 10 vezes. Vamos lá, né? Mas antes, deixa eu apresentar os pincéis que vocês poderão utilizar, né? Então, eu tenho alguns aqui que eu fui criando, fazendo, mexendo, né? Que a gente pode utilizar aqui pra fazer essa técnica do pincel C, tá? Então, geralmente, ou eu compro pincéis baratos, né? Como esse Condor aqui. Aliás, esse Condor é velho. Ou esse Keramique aqui, podrão, baratíssimo, né? Aqui, ó. Só que ele tem a cerda dura. Então, ele é pra... Quando você realmente quer. Ele... Peguei e cortei ele, né? Cortei ele aqui. Ele era muito comprido. Tem esse daqui que eu recebi como apoio lá da... Da... Da Mercado RPG. Eu gostei muito desse aqui, desse pincel da Zen Brush pra fazer... É... Esse tipo de trabalho, tá? É um pincel chato, né? Pena que ele é... Ele... Como qualquer pincel que vai fazer a técnica dry brush ou pincel seco, ele vai se arrebentando tudo. Tem esse... Esse daqui que é um... É um tigrão. Orelha de boi, velho. Bem macio. Eu gosto. Essa fumacinha que tá saindo é... É o sabão, tá? O sabãozinho que ficou ali. Ó, bem legal. Deixa eu ver. Alguém tá falando aqui? Será que eu tô sem isso? Tom? Pera aí. Toma aí. Bora. Ah, tá. Beleza. Tá aí. Convidado aqui agradecendo. Valeu, Jack! Valeu. Então, é isso. Esse aqui é um keramique podrão no último, né? Eu acho esse keramique muito duro. Que nem esse daqui. É duro pra caçamba, velho. Parece... Esse aqui acho que dá pra... Pra lixar, cara. Né? Esse aqui é pra peças grandes. É pra quando você quer uma coisa mais, assim, quer que detalhe mais ou fique, assim, riscos, né? E esses aqui são dois também que eu recebi do Mercado RPG o ano passado como apoio aqui pro canal. Bem legais. Ele disse que é russo esses pincéis aqui. Então, eu não sei que marca. Ele não me falou, tá? Essa aqui, 16, 16, 16, 15. E, assim, gostei muito pra fazer. Parece pincéis de maquiagem, né? E eu achei fantástico. Eles não são nem duros, nem macios demais. Eles têm uma... Uma textura bem interessante pra fazer o trabalho. Esse aqui pra peças maiores, né? E esse aqui pra peças menores. E esse pra peças menores ainda, tá? No fim, eu acabo usando tudo. Porque você vai sujando o pincel. Eu não quero ficar limpando toda hora, né? Deixa eu ver. Eu tinha também aqui alguns keramiques antigos. Mas eu joguei fora porque acabei com a cerda. Que eram bem pequenininhos. Zero, 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 zero. E, assim, entortou a ponta. Não servia mais. Eu vou lá e corto a ponta. E aí eu tenho um mini pincel de dry brush. Mas eles não aguentam muito o tempo também. Tá? Então, e como eles são caros, Foram pincéis quando eu comecei a fazer. Então, foi isso que eu fiz. Eu falo com ele. Qual o tamanho bom desses pincéis... De pintura pra comprar? Eu pinto mais board games. Mas não entendo muito do tamanho deles. Tá, vamos lá. Pergunta muito legal. Bom, cara. O que eu uso pra pintar, o que eu uso aqui, são... É essa marca aqui. Que é o Kolinsky Sabre, né? Desculpa. É o Zen Brush 3 série 3200. Tá? Que é pelo de Kolinsky, ó. Kolinsky. E ele é feito na Alemanha. Tá bom? Então, eu gosto muito desse pincel aqui, pelo custo-benefício. O custo dele fica, às vezes... Menos... Menos... Opa! Menos... Eu tô me perdendo aqui. Menos... Menos... Menos que o dobro... Que um pincel aí da Tigre e tal. Olha aí. Posso usar esse daqui. Esse é o 01. Pera aí que agora ele passa. Não é muito ouro. Esse é o 01. Não, meu querido. Quero ser foco na série. Olha lá. Esse é o 01. Eu gosto muito desse pincel, tá? Gosto muito. O que eu acho que você vai usar, cara, você poderia ter no começo, é um 0, um 01 e um 02, cara. Desse daqui, tá? Se for da Tigre, eu não tenho... Eu tinha um aqui, tenho até um aqui. Mas faz tempo que eu não utilizo, então eu não sei aumentar. Mas você pode pegar um 0, um 01 e um 02 também. Pera aí do Tigre. Eu tô preparando aqui uma postila pra depois ser um produto aqui do canal, né? Tô preparando uma postila do Professor Ludo. Aguardem. Tá bom? Então eu acho que você vai utilizar mais é isso, tá? Eu não conheço o pincel Pituá, cara. Não conheço. Legal. Legal. Vou dar uma pesquisada. Vamos lá, então. Vamos fazer isso. Vamos começar com uma cor mais clara. Essas cores aqui, eu tenho bastante da Acrilex, que elas são bem legais pra fazer esse barato aqui. Ah, deixa eu pegar ela. Deixa eu ver se elas estão no jeito, né? Será que são essas, Professor Lúdico? Achei que tava tudo no jeito. Ah, tá aqui. Tá bem, menino. Peço o quê? Ah, elas aqui, ó. Essas cores são as cores que eu mais uso pra fazer. A gente vai fazer agora, hein? E... Deixa eu ver se essa daqui é mineral. Isso mesmo. Pronto. Tá feito. Então, vamos começar misturando mineral com amarelo ócrico. Mineral com amarelo ócrico. Pode já vir pra cá, se quiser também. Podia já sair com essa daqui, que é pérola, né? Olha lá no paninho branco, lá da paleta lá, pessoal. É melhor colocar ela de lado, né? Pra vocês não podem ver mais. Aí, ó. Então, vamos pôr um pouquinho do ocre aqui. Aí. Um pouquinho do nosso mineral, que a tampinha já foi. A gente já põe um pouco do vermelho, do vermelho terra queimada, que é o que eu usei ali, um pouco de vermelho. A gente coloca um pouquinho do vermelho aqui. Então, eu vou misturar essas tintas, né? As vezes eu misturo com o pincel mesmo, que eu vou fazer, tá? Então, nesse caso, eu vou usar, né? Vou usar um pôndor aqui, o orelha de boi, deve ser orelha de boi de pedra, né? Porque é duro. Então, eu vou misturar um pouquinho do amarelo, com o branco. Já tem uma cor diferente, né? Vamos pegar mais um pouco de amarelo aqui. Mais um pouco do mineral, né? Branco, mineral. Um pouco desse que é mais grande aqui. Aí, vai lá. Eu quero que o papel sugue mesmo, toda a umidade da tinta, ficou bem clarinha. O que sobrou aqui, eu já vou misturar um pouco de vermelho aqui, já deixar pronto, com um vermelho mais clarinho, ó. Até mais claro. Vamos pôr mais um pouquinho de branco aqui, caso seja necessário a gente usar. Vamos colocar aqui, vamos colocar um pouco de branco, colocar bem clarinho, vamos fazer um pouquinho mais de escura aqui, ó. E a gente já tem várias tonalidades aqui, ó, o pincel. Esse aqui não tá legal, se você quer ver. Vamos começar... Esse aqui eu não vou poder usar o grandão, né? Mas vamos começar com aquele pequeno ali, esse daqui, tá? Gente, o que que eu fiz? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu fiz essas cores aqui. Aqui tá um pouco do branco. Aqui está um pouco do branco. Branco não, perdão. Mineral. Aqui o amarelo ocre. E aqui o vermelho terra queimado. Tá? Terra queimada. Então eu misturei um pouquinho. Aqui fica um pouquinho mais claro. Aqui bem mais claro. E aqui duas tonalidades claras, tá? Beleza. Vamos fazer um amarelinho mais claro ainda, que eu já tenho aqui mesmo. É só colocar aqui do lado da paleta. Pronto. Vamos usar um amarelinho ali também, tá? Que a gente pode depois misturar. Então vamos começar com esse daqui, ó. Vamos começar com esse daqui. Então a gente passa um pouco do pincel lá, ó. Raspa o pincel, ó. Limpa ele. Limpa ele. E vamos pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Tá vendo como já começa a aparecer, né? Vamos ver se eu for vermelho a gente deixa. Isso aí. Vamos pro próximo. Vamos lá pro Gimeli. Vamos ver. Ele tá bem escuro, né? Vamos ver como arrebenta com o pincel, né, galera? Deixa eu tirar esses pincéis daqui. Eles estão atrapalhando a câmera focar. Então, ó, com o pincel seco, né? Quanto mais seco ele tiver, mais você consegue fazer esses detalhes. Vamos molhar mais um pouquinho ele. Vou pegar um pouquinho mais claro agora. Aí com a tinta que já tava no pincel, a gente já tem um... A gente já vai ter uma pegada um pouco mais clara, né? Vamos fazendo o degra B aqui, ó. E aí o lance é você manter o mesmo... Nem sempre ir pra lá e pra cá. Nesse caso, o ideal seria de fora para dentro. E o ideal não seria nem ter fixado a miniatura, né? Vamos ver como pega, tá vendo? Olha lá como vai aparecendo as luzes. E aí, ó, lá embaixo não precisa porque tem o... Um pouquinho aqui. Mais um pouco. Legal. Então, o Gimmel ele já foi. Vou pegar mais um lá. Ó, esse daqui já tá com uma textura bem legal aqui. Bem melhor do que a do Gimmel. A gente vai precisar pegar um pouco mais claro. O que, cara? Será que tem uma... Não sei, cara. Eu vou ter que mexer no som, então, depois, né? Vou ter que assistir a live. E ver o que que tá rolando. Estranho, não era pra ter som nenhum, cara. Alô? Estranho. Ah, eu não consigo escutar o que eu tô... A própria live, tá, galera? eu quero só depois, depois eu vou fazer isso, continuar lá com o carinho se ele pegar um pouquinho na bota ali não tem problema tá gente, já vai servir como se fosse o pigmento ali na verdade é isso né você tá secando a tinta para fazer o pigmento, pega a zona aí é então, mas aqui no... pois é cara tem um... caramba, que estranho né, que estranho cara, vou tentar abrir aqui a própria Live, para ver o que vocês estão falando né, que estranho né tá apiou isso né Um minuto que eu vou ver aqui, tá pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Só faltam dois. Esse negócio infelizmente para fazer bem feito acaba com o pincel. E aí melhorou galera? E aí? 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 Algum bug do ODS, né? Só falta mais um, vê que no fim a gente nem usou a cor, a gente já foi para a cor mais clara mesmo, a gente nem usou aquela, as vezes tem essa também, a gente programa uma coisa e acaba saindo outra, um pouco carregado demais, mais, agora vai. O ideal seria um pincel menor, né? E quando você tá fazendo isso daqui, tem uma pedra assim, você bate e arranca a pedra. Agora vamos lá com um pouquinho do vermelho, né? Nessa fase do vermelho. Deixa eu dar uma olhada pra ver onde que tem os vermelhos, né? O legal de você fazer o solo é isso, né, pessoal? Fazer uma cor só, né? Tem uma variada aqui pra comprar uma história em cada base, né? E aí Ó Tá pronto Esse pincel aqui já tá virando Vamos pôr o spread Dá um jeitinho aqui Dá um jeitinho Não dá vida E a gente tem um pouquinho de grama Hihihi Ó Tchau 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 Tipo Muito difícil, é trabalhoso só, né? Tem paciência, pouco de paciência Tá legal Esse aqui vai ser o odoborogodur É estranho, eu acho que estava muito próximo da minha boca Vou pegar um pouco mais de água branca do mineral Não, 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 não Não, 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 não Eu acho, sabe o que eu acho que está faltando aqui? Acho que esses outros eu não passei o Ash ainda Mas não tem problema Esse aqui eu passei Esse caragol na pintura de miniaturas, dá para a gente ter uma gama de erro e conserto Esse caragol está muito grande, uma zona de conforto legal Essa daqui que está com o laxo, olha como já dá a diferença brutal, está vendo galera? Esse daqui eu vou deixar para cá porque eu sei fazer igual E aí E aí E aí Vocês vão ver a diferença agora que vai dar Aqui uma dica para vocês, olha Aquele treco de remédio Isso aqui é de vitamina Mini godê, olha, não gastar muito Porque você pode jogar fora Então A gente vai entrar com duas cores aqui Hum Como eu já fiz ali mais ou menos, eu vou querer um laxo um pouco mais caro Então eu vou usar da Da citadel, tá? Tá? Ajudado Tá ali só para encontrar ainda Caraca Cadê vocês meus periores? Ué Ataque 1 É, deixa tudo bagunçado Ameaça Agora é uma cinta aqui Relaxa nunca Achei, pronto Achei os dois Mas não é essa também Vamos usar Este aqui O Carburg Crimson E o Seraphim Vou pôr o vermelho aqui Um monte de miniatura para fazer agora Vamos pôr um pouco de Serpia nele também Acabando o meu Serpia aqui E aqui que a gente vai usar Acabou Acabou Outro por aqui Vamos lá mesmo Vamos começar com esta daqui Eu sempre começo com Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Agora a gente vai com mais a vermelhada. A gente pode usar os dois fazendo umas transições, né? Aquele primeiro que a gente fez lá, estava dando para ver mais, né? A gente pode usar as transições, 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 né? Vai aumentar cada vez mais aqui o contraste, né? Entre o mais escuro e o mais claro. Muito bem. Esse aqui eu vou começar no vermelho. Aqui não tem muito segredo, né? Controlar um pouco o Wash. Não tem nada aqui, cara. Tem um ventilador atrás de mim. Eu vou desligar. Vamos ver. É um no um. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir narrar aqui. Ahn. Zer o ruído. Ruído não. Talvez seja isso. Talvez seja isso. E aí, melhorou? Vamos ver se aqui melhorou um pouco. Vou baixar um pouco. Agora vai ficar bom. Mais uma vez novinho. Muito bem. Até aprender esse novo... Mas o fone, o microfone da tela vai demorar. E aí a galera quer falar comigo, cara, essas decisões deixaram maluco. Nossa, olha, o Polly, ele mandou pra mim aqui o barulho que tá aparecendo no microfone. Eu não faço a minha ideia do que seja, não é do que eu tava fazendo, é algum bug. Caramba, né? Alguma zica aqui, eu acho que é do... não sei. Ah, se eu soubesse que ia dar essa dor de cabeça, eu já não teria nenhum dado de microfone. Dois, sopa dois. E aí 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 Agora eu vou esperar secar, porque isso demora um pouquinho. Eu acabo utilizando aqui mais as aquiléctricas para você ver quanto eu gastei aqui, imagina se fosse tinta importada, frita, isso aí. Tá fazendo barulho ainda? Não estou tatuando, eu vou fazer uma coisa aqui, vamos ver, quem sabe né. Agora está fazendo barulho, não era para ter esse barulho. Eu acho que é conexão. Não, na hora que eu falo... Puxa, eu não sei o que que é. Eu estou acompanhando agora aqui, eu estou vendo, ele está fazendo um barulho desgraçado. Que chato né, eu não sei o que é pessoal, não faço a minha ideia. Que chato né, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Agora. 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 Ficou, hein? Alô. Alô, alô. Muito bem. Ah, ele já descobri, galera. Oi. Deixa aqui. No... Aqui tá bom. Vamos ver se eu vou fazer a live agora. Agora só tá quando eu falo... Então, dentro do OBS, ele tá aparecendo uma barrinha preta que vai junto com o som. Ou seja, o que era pra travar o barulho externo, tá travando tudo. Então eu vou fazer um... Uma parada aqui... Louco. É, eu não sei da onde... Da onde fiz. Uhum. Tá, entendi. Vamos tentar mudar. Não tô emitendo nada de espada, galera. Alô? E agora? Desliguei tudo. Todos os filtros aqui. Mas ele tá com ruído, né? Tá com ruído externo. E agora? Não... Tá, não importa. Ih? Deixa eu ver... Uma coisa. E agora pessoal, o inferno Vamos, agora Bora Vamos Pede aí. Bora. 10. 10. Tá bom agora. Ponto. Pronto. Tá bom. Tá bom. E o mesmo que tá quente. 2. 1. 1. 1. 2. Alô? Alô, alô, alô Rapaz, o negócio tá Tá osso, hein Por mais pra cima aqui, ó Pegando aí Falou Falou Oi, oi Oi, oi E aí? É isso Só posso falar Tá muito diferente Bora, bora Mas antes eu tô indo embora, eu vou querer ver, né E aí? E aí? E aí? É, 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 é. Agora tá top, hein? Agora tá top. Fora! Então era isso. Uma coisa a mais que tinha lá. Só um saber. Depois amanhã eu tenho que refazer aqui uma parada. Jonas, tá filé do que? Filé do branco? Filé mignon? Fico... Cheguei até o rebolado aqui do que a gente tava fazendo. Acho que eu vejo. Ah, então... Vamos, vamos. Deixa um pouquinho de quente aqui. Caramba. E é beleza Tem a bola aqui O que é bom? O que tá bom? Pode ir lá? Por de verra! Passar nas pedras Aqui não tem mais Google né pessoal Estão dando pra caramba aqui o Professor Good Aqui é domingão né Quem tá aí na bancada, vocês vão fazer Vai lá Vai lá E aí 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Não sei nem o número dele, quatro, sete, sete, quatro. Vamos fazer as pedras. Eu acho que tá me agradando. Tô colocando capítulo. O real era periculante. Depois a sombra do Ash encobri, né? Eu acho que tá me agradando. 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 Pouco antes de como surge os anéis de poder, né? Eu acho que tá me agradando. 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 Preciso conseguir aqueles mini cotonetes que a Lilian ensinou que rolar durante a live? Amanhã começa o Tutulú. Estou pintando aquele jogo do Citroën. Pô, essa eu não conheço. Olha lá, o Jonas está pintando. O Forgame está pintando. Tem zampar. No mês eu tenho miniaturas também, que eu vou te falar. Tenho uma paciência de Jonas, as miniaturas outras ninguém desce. Olha lá. Jogo tão legal, né? Esse jogo aqui do Senhor dos Anéis ganhou um pouco, né? Perdeu da fonte do Maison, né? Aqui está aqui, para você jogar... O jogo que eu estava vendo, faz um ano que eu comecei a fazer ela mesmo. A última comissão do Profeta 2. Pois isso você vai pagar em dólar. Coop. Com licença. Tio mais. Vamos lá. Você vê que coisa né galera, começou a live com aquela parada lá do ligado, que é do próprio vídeo automático, e aí, no meio da live começou o problema né, que coisa né galera. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Seca a dor, fica perfeito Ah, se eu trago pra frente, fica na frente da câmera É isso que eu não tenho Tá vendo? Você arruma o negócio Eu arrebenta o outro O som está dançando Ah, não acredito 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 Não deu certo esse microfone aqui, ganhei de presente e foi caro pra caceta. Está dando interferência, é o seguinte, eu estou usando um adaptador e está dando interferência no adaptador. Alô? O adaptador. Boa extensão. Ok. Eu não vou deixar o vídeo. Tchau. 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 Travei. Tchau. 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 . . . . Essa é essa E aí Aí Ah Deu barulho pra cá E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pique de pedra, né? Ficar uma hora de pitagem e voltar pro outro microfone Ah, que frustração Pessoal, vou ficando por aqui agradecer a todos vocês aí é... hoje atrapalhou pra caramba mas fez outra coisa pra testar tentar arrumar pra amanhã às 18h ficamos aí tais assim e na terça serviço da Copernes às 19h na sexta-feira às 19h com Pessoa na outra segunda foto quero não esqueça inscrever no canal clica no pouquinho curte o vídeo até que o pouquinho tá recebendo a atualização tá bom? tá bom? após ativar aí a partir do segundo a segunda terá esse ponto sete arrobios sabe a coisa vinte tchau 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 tchau